Quem é aquele gaúcho que subiu pra presidência, dotado de inteligência pra governar o país? É com chefe de família, de respeito e de bondade, nos deu a tranquilidade, fez nossa pátria feliz. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Quem é aquele gaúcho que asfaltou o Rio Grande, e deu saúde e lhe mande, por tudo que ele tem feito. Graças a ti, presidente, hoje o Brasil é um luxo, meu Deus, quem é o gaúcho que faz tudo tão bem feito? Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Quem é aquele gaúcho que os brasileiros dão viva, na loteria esportiva, ao futebol mais sucesso? E fez a transamazônica, no sertão amazonense, quem é este Rio Grande, e nos dobrou o progresso? Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Quem é aquele gaúcho que fez coisas mais de mil, e fez um novo Brasil, e não perseguiu ninguém? Olhe bem no rosto dele, veja quanta simpatia, quanta bondade enradia, da onde o gaúcho vem. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul.